Vou dobrar aqui, e vou colocar aqui nesse meu baúzinho, nesse meu baúzinho que eu vou colocar, gente. Gente, porque eu tô tropecendo aqui, tropecendo, tropecendo, vou dobrar aqui, isso aqui é, na verdade não vou dobrar, então vou deixar aqui, vou deixar aqui, e é isso, eu vou forrar aqui rapidinho, a cama, ajeitar os negócios, gente, não era pra subir, sabe por quê? Porque eu não tô me levando, gente, sangat bem, se porque eu, 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 molequei, ó, eu, eu, Welcome! Oh, eu tenho tempo aqui, Accepte, Jerusalem. Obrigado.